Isso aqui é um trailer de um filme aonde o protagonista perdeu a irmã dele e decide voltar no templo aí alterar o passado através de um túnel Tá bonito! Olha essa cena, essa parte pessoalmente Nossa, tá linda demais! E essa garota aí também que vai junto com ele esse negócio aí Tem que ser interesse com a música dele Essa cena que tá linda pra caramba Aqui ó, parece um mando de memórias porque nas árvores tem um bando de fotos Então parece um bando de memórias A gente tá correndo nesse filme aí A música tá boa também por trás Olha lá, tem até romances entre eles Mas... Isso aqui também, esse acento tá legal Manda atenção Legal essa cena Ativa Os cabelos dela caindo sobre ele Olha lá, ele apaixonou Olha esse cabelo Que amor Vou dar uma chance aí quando estrear Quando sai esse filme 9 de setembro Estreia nos cinemas E... Até chegar aqui vai demorar Flix ou algum outro cara O filme deve pegar provavelmente Mas... esh... O filme... É muito depois... Amado...